E aí, fala galera, aqui é a Harley Quinn, no canal Harley Quinn and Sugar e faz muito tempo que eu não faço vídeo Vocês sabem disso, desculpem por isso, acho que até perdi um pouco o jeito de fazer vídeo e falar com a câmera Mas tudo bem, bom, eu ia fazer o que a Harley responde número 3, 4, sei lá, não sei mais que número que tá Mas não vai dar porque eu não peguei as perguntas e não tinha tantas perguntas assim Então hoje vai ser um vídeo dedicado a mostrar as minhas coisas da Harley e do Coringa que eu tenho Basicamente isso porque o pessoal me pedia bastante, na verdade a primeira pessoa que pediu e eu coloquei isso na minha lista de vídeos que eu tinha que fazer Foi a Karen, ela me pediu pelo Instagram, se não me engano é Harley and Mr. J Mr. Mr. J E eu falei pra ela o que eu ia fazer, então vamos lá Vou começar pela minha coleção de HQs, eu não vou explicar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo Então eu só vou mostrar basicamente e falar pequenas coisas Bom, começando por essa HQ, porque ela tava ali Não vou mostrar em uma ordem, you know, uma ordem cronológica ou caralho 4 ou de que eu gosto mais Isso aqui é uma da série, não sei se dá pra ver, que tá com reflexo É da série da Harley, solo, de 2001 Na verdade ela é uma junção de várias HQs, né, é um encadernado Então é a junção de vários números dessa série de 2001 E eu não lembro de que número até que número Mas tudo bem, mas é uma junção, né Existem três dessas encadernadas da Harley Nunca vi pra vender no Brasil, comprei lá fora E é isso, eu não posso, eu não posso igualar The Walking Dead E aí The Walking Dead E aí E aí Cadê o foco em outra caixa? What? Ah, fuck Fuck, é verdinho Vocês não viram isso Basicamente meu gorda-roupa solta em vermelho Preto, mas tudo bem Ah, não vou mostrar tudo não Mas ó, só pra vocês não se sentirem mal Isso aqui é uma caixa cheia de HQ Tem inclusive esquadrão suicida, sei lá por que, Deus, por quê Sim, eu acompanhava esquadrão suicida E por isso que eu falo que eu não gosto de esquadrão Ah, tem um monte aqui dos 952 também Tentei acompanhar, mas não consegui Vocês estão conseguindo ver? Vai cair toda essa porra Vocês estão conhecendo o lado da Tia Riley? Que era atrapalhada pra caralho Mas então, basicamente isso São essa caixa só pra HQs, tipo Que não são Ou não são do Batman Tipo, motoqueiro fantasma É... que eu tenho uma só É... arqueiro verde E outras, tipo Outras HQs que não são, tipo, diretamente do Batman E esquadrão suicida E os 952 estão basicamente aqui Tem algumas outras do esquadrão suicida que estão ali Na outra, que eu acho que é a caixa das minhas Principais HQs, assim Né? Bom, então vamos lá Ah, você tá quase caindo Ui! Então, voltando Bom Aqui Tá tudo certo? Não tem nenhuma de ponta cabeça Aqui, basicamente São As minhas HQs da Harley Ah! Dos 952 solo Sim, também acompanhar Vocês sabem até que eu fiz cosplay dela Né? Enquanto eu estou falando, vou mostrar Ah, esse aqui foi um presentinho que eu ganhei na Comic Con Do Fabrício Obrigada, Fabrício Está linda Maravilhosa Edição especial com a capa Lego Da Harley Obrigada Então, voltando É... vou mostrando as capas Né? No conteúdo não vou mostrar Ah, vocês leem depois Ah, então Eu acompanhava Só que, tipo Deu uma parada de acompanhar Essa HQ solo Porque eu comecei a ver umas Coisas chatas Que me incomodavam um pouquinho Demais E ela A HQ em si começou a perder créditos comigo e tal Tanto que vocês podem ver que eu não Não estou fazendo mais O cosplay dela Né? Tipo, não estou colocando Não estou postando mais Tanto mais agora Porque minha página Apagou! Os meus posts eu vou ter que postar Então, tipo Não pensem Ah, essa aqui é a minha grafia mais especial Por mais que eu não esteja acompanhando mais Essa série dela dos... Vocês estão vendo mudar? Então Por mais que eu não esteja mais Vendo... Qual que é o nome? Lendo, né? Acompanhando essa série solo dela Essa HQ eu ganhei de presente do meu amigo Kim Obrigada, Kim Foi um presente de aniversário Essa HQ eu queria muito ela Porque, né? Eu acho que ela se auto-se explica Pela capa e tal É uma das HQs que eu mais gostei Dessa série dela Porque ela meio que encontra o Joker, né? Um futuro... Depois de... Acho que é cinco anos no futuro Ela encontra o Joker de novo E tipo, mano Eu estava com muita saudade de ver os dois juntos Só que... É aquela coisa Todas as HQs que acontecem isso Dos 9h52 Sempre me decepcionam em algum ponto Por exemplo Entendeu? Pra mim, sei lá Eu sinto falta dele sendo um casal De fato Enfim Yay Ela é 3D Melhor presente Mentira Todos os presentes que eu vou mostrar aqui Né? Que eu falar que eu ganhei e tal São presentes maravilhosos Tipo, eu amei cada um deles Sério Já falei Esse é o segundo presente que eu tô falando Enfim Aí eu parei Voltando, né? Eu parei de acompanhar a HQs Só por algumas coisas que eu vi Que eu não tava gostando tanto E tal E se eu entrar nessa discussão Vai demorar Pra caramba E... Não Vamos continuar Tenho essa HQ Linda Quem nunca leu Aconselham Se chama Provavelmente em português É Arlequina Ela é escrita pelo Paul Dini Papai E ela mostra a origem da Arle Uma origem um pouco diferente da... Da... Da animação Né? Do episódio Louco por Amor Louco Amor É que eu sempre esqueço como que é em português Porque eu só assisto em inglês, gente Não me bata Enfim Então... Ela mostra uma origem um pouquinho diferente Da Harley E é bem bacana Tipo, aconselho vocês a lerem É uma das HQs que eu gosto pra caramba também Enfim Ah... É... Se o motoca ver eu fazendo essas coisas Ele me xinga Bem, bem, bem Provável que eu me xinga Mas de qualquer forma É uma HQ que eu aconselho vocês a lerem Muito boa Ah... Tem uma série... Uma minissérie Que tá saindo Da... Da Abril Que tem o... Liga da Justiça E o... Batman God Eu não achei mais pra vender Antes eu comprava em uma loja Agora não... Não tava vendendo mais Sei lá porquê Eu queria... As edições anteriores Mas enfim É bem bacana também Aconselho E é em português Então tipo... Vale a pena Pra quem tipo... Não tem paciência com... Inglês Ah... Vamos lá Agora... Não Pera Calma gente Pronto 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 Enfim Pronto Vamos lá Essa caixa É pesada Essa caixa São as minhas HQs favoritas Assim E tem algumas lá no fundo Que são HQs Que não couberam em outro lugar Mas enfim É... Vamos começar Por essa aqui Não tem ordem Como eu falei pra vocês Essa HQ aqui Se chama Asilo Arkham Eu peguei Num evento Que eu fui Se não me engano Na Fast Comics Do ano passado E meu... Essa HQ vale a pena É um lado meio... Bisonho Do Coringa Tipo... Um lado meio... Meio bisonho Mas ela é bem confusa Se você não presta atenção Nela Bem confusa Porque tipo... Os desenhos são bem diferentes Não são desenhos limpos São ilustrações bem bagunçadas Em algumas partes da HQ Mas vale a pena ler também É uma HQ que eu gosto Assim... Não é uma das minhas favoritas Mas eu gosto bastante dela Por ser meio... Loucaça e tal Enfim... Tem coisas que você vai ficar assim Mas tem outras coisas Que vocês vão gostar Provavelmente E eu não era pra estar comentando Né? Ai como sou idiota Meus dois bebês Aí vocês perguntam Por que raios você tem duas? Vou explicar pra vocês Essa aqui é em inglês Ela é edição especial Então... Vamos deixar ela pra depois Vamos começar com a português Essa aqui é em português Eu comprei ela... Né? Por ser em português E eu acho que ia ser bacana Eu ter alguma coisa Do Coringa em português E ela tava barata na época Então eu falei Ah meu... Vou pegar Não posso perder essa oportunidade Porque é uma... Eu acho que é a minha HQ favorita Que fala do Coringa Eu acho que de muitos também Meu... Sério Se você não leu A Pedra Mortal Leia É necessário E essa aqui é em inglês Foi a primeira que eu tive Essa aqui Ela é especial demais Porque a capa dela Sai E a capa que tem embaixo É muito linda Olha, eu até repio essa porra Enfim Acho que dá pra vocês verem Não dá E atrás também Meu... Essa... Essa... Essa versão É uma das minhas favoritas Eu deixo com a capa Pra não estragar Tipo... Né? A louca O certo seria eu colocar em um plástico Todas Mas tudo bem Enfim Ela é uma edição... Ela é edição Deluxe É Deluxe Addiction Meu inglês é uma bosta Enfim É E, mano Ela é muito, muito, muito 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 linda Muito linda Vocês viram Ela é muito linda Bom Essa Vocês sabem Que a minha HQ Né? Tipo Da Harley Favorita Não consigo É mais forte do que eu Mano Ela é muito boa Sério Louco Amor Né? No caso Mad Love Que a minha também tá em inglês Porque eu não encontro em português aqui E tem várias outras historinhas atrás também Mas a principal É Mad Love E, mano Se você não leu E quer conhecer da Harley Leia Sério Prosseguindo Aqui tem um motoqueiro fantasma Ano 1 Essa tá em português mesmo Encadernado também É uma HQ que não mostra o Coringa Ou a Harley Mas é muito boa Ela mostra um pouco mais do Batman, né? Pra você saber a origem dele Como que aconteceu Bem bacana Eu aconselho vocês Lerem É focado no Batman E no Gordon Faz tempo que eu li É, basicamente isso É como ele começou mesmo Como o Bruce se tornou Bat Essa aqui também é daquela série Que eu mostrei A primeira Ela é a primeira Dos encadernados Da Harley De 2001 E ela tem os primeiros números Acho que é de 1 até 5 Até 6 Não lembro Mas ela também vale muito a pena Eu gosto dessa série Muito melhor que Paulo 52 Falei Essa aqui Essa aqui Por mais que esteja Tipo lacrada Eu vou abrir Já ela Só que eu lacrei De novo Porque, né? Essa aqui É baseada no Coringa Do Heath Ledger Se chama Joker Aparece a Harley também De uma forma Diferente Mas a HQ é boa Assim É uma boa HQ Pra sua coleção Se você é que nem eu Que prefere o Coringa clássico Talvez não compense tanto Mas eu acho que compensa Pra você só conhecer Essa aqui É da série No Man's Land É... Eu peguei esse número Que é uma das HQs Que mostram Que o Coringa Realmente gosta da Harley E tem outras histórias Aqui também Da mulher e gato Etc Mas a principal É essa Tanto que eles são a capa E é muito, muito, muito Linda essa aqui Que é quando a Harley Começa a pensar assim Ah, eu preciso mostrar pra ele Que eu sou independente Que eu não preciso dele E o Coringa sente isso E ele começa a ficar Mal com isso Principalmente porque Um capanga dele Começa a tentar Sair com a Harley E o Coringa Fica vigiando Vou cortar isso Prometo Mas é muito linda Essa HQ Sério Será que a HQ É uma Uma das origens Do Coringa A piada mortal Mostra também A origem do Coringa Eu prefiro a piada mortal Mas essa aqui Também vale a pena Vocês darem uma olhada É uma Origem diferente Inclusive tem a Harley Aqui Antes do Coringa Virar Coringa E vale a pena Os traços são meio Diferentes Eu estranhei bastante Os traços Mas A história Ela é muito boa E Compensa A sangrenta A sangrenta A origem do Coringa Ela é muito boa Aconselho Ah Tá passando Não Cadê a outra Ah Ah sim Essas duas também são HQs Da série do De 2001 Mas são HQs mesmo Separadas Não são Aquela Que nem eu mostrei Que são Vários números Juntos Essas aqui São os números Mesmo Comprei E vale a pena É tão lindo Enfim Apesar da Harley Não estar muito tempo Com o Coringa Nessas HQs Ou não ficar muito tempo Com ele Mas Vale a pena É Tá tudo Foreign Journey Mas são as três De Gotham City É É a história Que as três Se juntam A Hera A Mulher Gato E a Harley Elas se juntam E viram Tipo Amigas E criminosas Juntas E vale a pena Se não me engano Eu tenho Eu não lembro Quantos números tem Acho que é 28 Ou 30 Não lembro Enfim Mas vale a pena Essas aqui São tudo Não tem encadernado Delas Um dia Quem sabe E outra Também que eu tenho Mas não está aqui Eu não sei onde está Pequena Gotham Muito boa Vale a pena Quem gosta Vale muito a pena Sério gente Sério 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 Vou falar sério 20 minutos Já que é Basicamente isso Eu tenho mais Espalhados por aí Mas eu não sei Onde estão E agora Vamos às Coisinhas Pequenas coisinhas Da Harley Que eu tenho Eu mostrei no vídeo Que eu coloquei na página Esses dias Esse vestido Lindo Maravilhoso Sim Da Harley Beijos Eu tenho essa Quebrutinho Tem essa bolsa Que eu Geralmente uso em eventos Quando eu vou com a Harley Mas agora não vou mais em eventos E vocês sabem porquê Se não sabem É Eu acho que eu falo no vídeo Tia Harley Responde Que eu estou com o motoca Enfim Meu Oclinhas Maravilhoso Que não encaixa Que não encaixa Que fica assim Yes Eu tenho este copo Da Harley Toro Não vou beber Porque está vazio Mas Este copo é lindo Eu tenho muita coisa Gente Eu estou tentando Apressar Para não ficar muito chato Para vocês Bom Outro dia Eu ganhei Presentes Do Misty J E eu ganhei Misty J Do Misty J Que lindo Bom Eu tenho Essa Squeeze Eu acho que se chama De squeeze Ela é linda Eu ganhei De presente dele E eu tenho Essa caixinha de som Que também é do Coringa Aí eu coloco Meu celular E a água está caindo Eu coloco Meu celular Para ficar escutando Música E é muito bom Presente do Misty J Bom Outros presentes Que eu ganhei dele Foi o Paul Dini O vestido de Harley Que eu não acredito Que eu ganhei isso Que é um dos mais Preciosos Que eu tenho Ele mandou fazer Para mim De aniversário E tipo Amor Obrigada Você sabe Já agradeci você Várias vezes por isso Mas é sério Obrigada E É o meu Papai Meu segundo papai Na verdade Meu primeiro papai Segundo É o Brustinho Entendido Também Esses dois Eu ganhei dele Acho que vocês já viram Da Eagle Moss Que está saindo A série De Acho que é de chumbo Ferro Não sei Enfim Mas é Está saindo a série Da DC Faz tempo E ele conseguiu A Harley Para mim Eu não tinha Conseguido pegar a Harley Vou chorar E ele pegou o Misty J Também para mim Só que Ele ainda vai me entregar Provavelmente Essa semana E Umas Babões Os dois Ele me deu Olha É tão lindo É tão lindo Tá Agora eu vou tirar vocês Do pedestal E vou mostrar as coisas Espera Gente Esse vídeo vai ficar Muito lindo Bom Vamos lá Primeiro que eu estou tentando Não Não ser chata Bom Aqui É a Harley E o Joker Do Funko Né Funko Não sei Falar Eu Peguei Nas viagens Né Comprei Tem um Saiamana Aqui Esse é o Coringa Do McDonald's Que teve uma vez Aqui atrás A série Completa Da série Animada Do Batia E com Um DVD Do Red Hot Eu tenho Volume 1 2 3 E 4 Série completa Vulvo Ah Olá Um piero Eu peguei Esse Coringa Não sei se dá Para vocês verem Esse Coringa Do Lego O Bang O Bang Está ao contrário Mas tudo bem Ok Se não quer Tudo bem Esse é o Coringa Que teve uma vez Acho que no Bob's E eu acho que Voltou Agora Aqui é a Harley E o pedaço Sai O Coringa Get out Aqui é a Harley E o Coringa Do Pequena Gotham Adoro Ela também foi O meu presente de aniversário Ups Ela também foi O meu presente de aniversário Do Motoc É a Harley Do Arkham City E o Charada Com a mão quebrada Eu já comprei Ele quebrado Tá gente Estava mais barato Eu não ia ficar brincando Essa aqui É a Harley De um jogo Chamado Infinite Crisis É um jogo de MOBA Tipo League of Legends Só que Da DC E essa é uma das skins dela Que um dia Eu quero fazer cosplay Enfim Voltando As minhas Leirinhas Bored and Lowe Ai vocês estão vendo Meus filmes favoritos Ok Esse aqui é um chaveirinho Da Harley Também da Funko Né Da Pop Funko Sei lá Esse aqui Ele segura fios Esse Coringa Ele é Para segurar fios So beautiful So beautiful Tá Calma Aqui eu já mostrei Para vocês Assim Mais um presentinho Do Do Fabrício Lindo presentinho Que eu amei De paixão Sério O Daryl Foi o Motoque Que me deu E O Misty Jay Que vocês já viram Em várias fotos Ele mexe a cabeça Beautiful Ai Isso aqui É a Harley Da Branco e Preto Né Eu comprei Na viagem Também Ela é Simplesmente Maravilhosa Inclusive Eu tentei imitar Uma pose dela Assim E caralho É foda Pra caralho Essa aqui É a Harley Do Desse universo Online É o jogo Também Jogava Não jogo mais Antes que me perguntem Ela é linda Não sei se dá pra ver Ai Tô tirando É que eu tenho Várias coisas E meu quarto É meio Deorganizado Ah Aqui Vira pra mamãe Cante mama Yes Essa aqui Essa aqui é a Harley Que eu tenho Do Desse universo Online Essa aqui É do Kotobukiya Não lembro Como se pronuncia Ela é linda Também Temos um Coyote Do nada E a Harley Também De Plush Né Que é Eu esqueci Como fala em português Pelúcia Isso Que ela é linda Também Ai meu deus Tem mais alguma coisa Tem dois coringas Ali Ai vocês pensam Que eu caí Temos Dois coringas Aqui Esses eu peguei Em loja de brinquedo Mesmo Que eu achei Os dois Esse aqui Tem cara de quem Velho Mas esse aqui Eu achei bonitão Né Pra ser um Um brinquedo Para crianças Não para colecionadores Vocês estão vendo Minhas conversas Eu tenho o relógio Da Harley Que eu tenho Que arrumar o horário Inclusive E Fazer ele caber em mim Eu tenho o perfuminho Da Harley Do Bombshell Sei lá Quantos milênios Que eu tenho Eu tenho isto Vocês perguntam Que porra é essa É basicamente Isso aqui Olá 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 Ah não dá pra fazer Aqui dá Pronto É uma leisinha Super boba Da Harley Tenho Tênis também Da Harley E da Harley Com o Coringa Que na verdade É mais do Coringa Do que da Harley Vejam esses detalhes Gente Coisa mais linda E o cadarço Então E esse cadarço Ai Vou chorar Eu tenho esse copo Também Da Harley Que é um copo Um pouquinho grande E eu tenho Essa caneca Que eu ganhei De presente Da madrinha Do Da Sandra E Julia Obrigada Suas lindas Obrigada Miguel Sandra E Julia Pelo presente Eu simplesmente amei Vocês sabem disso Bom gente Basicamente É isso Eu não lembro Que mais Que eu tenho Da Harley Na verdade Eu lembro Tenho meias Eu tenho Pijama Que vocês já viram Em foto Eu tenho O cobertor Que vocês também Já viram em foto Eu acho Que é basicamente Isso Eu não lembro Mais as coisas Que eu tenho É muita coisa E eu Vocês sabem A cabeça da tia Não é muito boa Eu esqueço Muita coisa Mas eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem Sua sugestão Para os próximos vídeos Por favor Deem essas sugestões Que vai ser muito bom Para mim Ah sim Esqueci da minha capinha Mas eu acho Que vocês já viram Em fotos também Então Deem sugestões também É muito importante Para mim E desculpa Mesmo 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 A demora Para fazer esse vídeo Eu sei que isso irrita E provavelmente Ele vai sair muito longo Não esqueçam De curtir as páginas Por favor Me deem uma força Na minha página Entrem lá Na página Coloquem Se você já curtiu A página Do Facebook Clique no curtir E coloque em Ter notificações Se tiver notificações Seguir Não sei o que Porque aí você vai receber Os meus posts Na sua timeline E isso vai ajudar Para caramba E vocês não vão precisar Ficar entrando nela Para ver Vai aparecer Vai aparecer automaticamente Na timeline E eu estou pedindo isso Porque eu acho que Eu já falei Eu vou falar rapidamente Aqui O Facebook Deletou 90% Dos meus posts Porque eles Continham um link Para o meu site Provavelmente Já fora do ar E esse link E esse link Todas as fotos Que eu colocava A maioria Pelo menos Como eu disse 90% delas Eu colocava Esse link Como forma de divulgação Como por exemplo Quando eu coloco O ESC Instagram Youtube Essas coisas As páginas Que eu coloco Geralmente eu coloco Em todas as minhas publicações A maioria das publicações No caso E Por causa desse Bendito link O Facebook Deletou Todas Os meus posts Com esse link Eu tentei Entrar em contato Com o Facebook Várias vezes E eles não me respondem E agora Estou tendo Que começar Do zero Ainda tem os posts Antigos Mas tipo Por exemplo 2014 Eu postava Todos os dias E se você entrar Em 2014 Na minha página Tem no máximo 50 posts E se eu postava Todos os dias Então teoricamente Era para ter Mais de 300 posts 365 dias Enfim Então 90% Ou tipo 85% Das minhas publicações Foram para o saco Só ficaram as antigas E agora Estou tendo que Repostar tudo de novo Então por favor Então por favor E também Eu não sei se vocês vão entender isso Quem administra a página sabe Eles tem Um Por exemplo Eu tenho posts Que eu tenho 50 curtidas No máximo Vai Antigamente eu tinha Eu estava chegando A 100 curtidas Em uma foto Ou uma publicação Vocês estavam interagindo Muito mais E aí o que aconteceu Quando o Facebook Deletou tudo Parece que eu sumi também Da timeline de vocês Porque Uma foto que eu tinha 50 80 likes Sei lá Chegando a 100 Agora eu tenho 50 de novo Então É É meio foda Entendeu Tipo Eu sei que tem gente Que está me seguindo ainda Eu agradeço muito por isso Mas Se dê Por favor Curtam a página E sigam Porque isso ajuda muito E também comentem Que eu adoro responder vocês Vocês sabem disso Adoro responder Os comentários Que vocês postam E obrigada Por todos os comentários Gentis Que vocês deixam Nas minhas fotos Isso significa muito Para mim E também Para o Motoka Porque querendo ou não Ele fica lendo as coisas Ele só não comenta Mas ele fica de olho Então é isso gente Obrigada mais uma vez E Deem sugestões Para os próximos vídeos Viu Beijos Aqui é Tia Harley Do canal Harley Connate Sugar E até a próxima pessoal Fui Alô Ficou longo pra caralho Ele Bosta Ai gente Dá um jeito Beijo Coço de volta Antes que eu esqueço Mandem perguntas Também Porque Meu computador é uma bosta Mandem perguntas Também Se vocês quiserem Que eu responda Em vídeo Por favor Vocês coloquem Responda em vídeo Se vocês quiserem Que eu responda Tipo na hora mesmo Vocês só perguntam Tá bom Tipo coloca Sei lá É isso aí gente Beijos Agora fui mesmo Tipo na hora mesmo Tipo na hora mesmo